Hoje todos têm choro, não é ninguém que deseja saber que eu tenho a minha dagoa de hoje, seja o cara Não tô morrendo, não tô morrendo, não Ela vai ter que fazer essa visão, não tô morrendo Hoje eu vou ainda me lembrar de perder meu propensão e saber teus ligar Oh, 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 oh Fala um brinco, minha peça, minha brinca, que fazer? Oh, 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 oh Fala um brinco, minha peça, minha brinca, que fazer amor Mas por cima, deixe-me na santura, dança comigo, dança comigo Mas por cima, deixe-me na santura, dança comigo, dança comigo Mas por cima, deixe-me na santura Quando eu tenho ori, o que as pessoas são? Aí 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 aqui uma batalha massa Lureza, glã, dança comigo, dança comigo, dança comigo, dança comigo, dança comigo, dança comigo E aí Dança comigo, não deixe a tua cintura